Fala galera do Floresenha aqui com o Ricardo Mazella mais uma vez, live sensacional galera, sensacional, muito obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários, participação, valeu, segue os canais dele e ó, tem um recado hein? Olha só, tudo mentira que ele falou tá? O negócio é o seguinte, Floresenha foi muito bem recebido, o conteúdo é legal, é bacana, então faça um pedido, se é que meu pedido vale alguma coisa, se inscrevam no canal do Youtube, no Floresenha Ative o sininho, ative o sininho, deixa um like, deixa um dinheiro, deixa tudo, porque vale a pena, Floresenha